Você quer solucionar problemas de entupimento sem quebrar pisos e muito menos fazer reformas desnecessárias? Tenha agora a sua máquina desentupidora de esgoto Alkamaki. Desentope tubos sem danificar fazendo curvas em tubos de 1 a 6 polegadas com rapidez e limpeza. É a sua solução inteligente! Os equipamentos da Alkamaki podem ser utilizados diariamente em residências, indústrias, comércios em geral. Não tenha dúvidas em fazer um grande negócio. Entupimento sempre acontece quando você menos espera e em situações menos esperadas. Compre agora e monte seu próprio negócio por apenas 10 parcelas de R$ 345 por mês no cartão de crédito. Você pode ter também uma máquina para usar na sua manutenção, gerando tranquilidade e economia. Acesse agora alcamaki.com.br ou ligue 11-3756-1210 ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 11-995-544-9947. A solução lucrativa em suas mãos agora! Bicara Ohamaki Bicara Ohamaki Bicara Especial Bicara 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 Obrigado.